Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pokémon da sorte Novamente com o Tiff Mas antes de começar, vamos explicar a série Atrás de mim tem as Lucky Pixel Moons Que são essas Pokébolinhas Lucky Box Dentro delas saem Pokémons Nosso objetivo é pegar 5 pra gente tirar uma batalha melhor de 3 E decidir quem é o grande treinador do dia E por que 5 se o time é de 6? Porque a gente já começa sempre com o líder do nosso time Que hoje foi escolhido aqui pelo Sr. Tiff Solta aí Tiff Ó o meu famoso Ele escolheu esse bichinho aqui galera O Regice Que é nada mais nada menos que um lendáriozinho de gelo Puro gelo E eu escolhi o brabo aqui ó Regigigas Só que tem um pequeno detalhe Vocês tão vendo que o nome dele tá aqui né? Tá aqui, não tá? Embaixo E tá invisível Aí que tá, ele tá bugado Aí ele fica lá em cima galera Ó no céu A textura dele tá bugada Aí ele fica lá em cima Esse é o Regigigas Pra quem não conhece Eu usava muito Regigigas em séries antigas Séries onde a gente tirava PVP e tal E hoje em dia Eu nunca mais usei Mas a gente decidiu usar ele hoje Então eu vou pegar as ferramentas necessárias aqui Pra gente já começar a abrir esse negócio aqui Vamos Tiff Vamos, vamos Eu só tava preparando um negocinho lá Porque se vir templo Já tá preparado aqui Ah tá, você tá preparando um negócio pra tirar do templo Aí o Tiff é inteligente galera Você viu ali ó Já deixou no pente Porque se vir a templo Ele já vai lá e tira Vou começar Tiff Então Vamos, vai Pode começar Vou comer aqui minha maçã E bora começar Vai 3, 2, 1 e foi Mano, eu te desejo sorte Tiff Porque você vai precisar né Quando você tem sorte Fica um pouco mais divertido Porque quando você não tem Você toma um couro muito fácil Ah, igualmente Então vou desejar sorte Vai que Deseje a sorte pro inimigo Já veio um negócio ali pra mim muito louco Ah é Nossa Opa O que aconteceu? Não, nada não Só falei opa mesmo Ah tá, eu já paguei um pote já aqui Já fiquei meio louco Deve ser lendário Eu já ia tentar bater aquele furto né Olha lá Ó o ladrãozinho O ladrãozinho Então a gente tem que Tentar bater um furto né Tipo assim Aí eu vi o templo Ó Tiff Cadê essa ferramenta O mecanismo de De tiração Aí ó Rápido Eu fui ligeiro mesmo hein Ah Fih Chama Ligeiro Cara Tá, só que eu caí aqui fora Tiff Tipo assim Oi Da hora esse meu tio Gostei Eu não queria te falar nada Tiff Até docei aqui Que morri Mas É não Relaxa Eu já vi isso Eu de verdade Eu tô com muito dó de você Pera aí Não Tá Você quer Ah não Eu vou deixar a surpresa galera Não vou mostrar pra ele não Só pra ele ter a surpresa na hora da batalha Porque senão perde a gracia Ai tempo Tiff Tira por favor Calma calma Aí foi Foi Nossa que beleza Tirar o tempo Descomandinha é sensacional Cara pra tirar os tempos Uhum Fenomenal É top É top Três de novo É Foi Relaxa Caramba Moleque domina do comando mesmo hein Nossa Tiff Sério mano Eu acho que hoje Hoje eu vou acabar aqui meus pokémons Por um jeito com 3 minutos Tô vendo esse Lugia Mewtwo Então eu acho que eu vou acabar hoje Pelo jeito com 3 minutos aqui mano Eu não sei o que tá acontecendo Tiff Eu não tô entendendo nada Já pegou quantos aí Tiff Dois Dois Ah eu peguei três Você não pegou tanto Diferente de mim não né É Mas né Comparado com os seus Tem magma que tá me seguindo aqui Eu acho que tá na hora De você dar um dificult aí né Tiaf Calma aí Se deslagar eu dou o dificult Magma que tá me seguindo aqui ó Pronto 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 amigo Beleza Que beleza Que beleza Ai 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 Nossa Que deu aquela travada Sagaz hein Nossa Ai 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 Cadê 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 É Não vou pegar esse aqui não galera Ele tá level baixo Ah aquele cantilho ele tava dando mais sorte pra gente Eu vou continuar aqui velho Tá louco Esse cantinho aqui tá melhor Ai não Pera Melhor matar ele antes que Tiff Como Ah Vem o templão louco Por favor Calma calma Aí foi Foi Beleza Beleza Boa moleque Representou mesmo E parou no tempo Eu não vou pegar esse aqui não galera É sério A gente tá com muita sorte pra poder pegar esses pokémons assim Acho que eu vou dar Vou dar uma oportunidade a minha sorte né Porque aí pega e não vem nada Aí eu vou me arrepender Mas não tem problema não Acho que vai vir alguma coisa legal Opa Esqueci da Da espalponte ali Opa Nossa O luco O luco O luco Vamos lá Nossa Você viu Você viu como que o terror psicológico funciona galera Você mandou um luco 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 Boa 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 Tiff Boa Mas né Eu digamos hoje que eu estou com muita sorte Por isso que eu fico em silêncio assim Porque se eu gritar Você vai vir roubar de mim Então Toda vez que vem alguma coisa muito boa assim Eu fico em silêncio Entendeu Não O cara tá com uma sorte Não Hoje eu tô mesmo Hoje eu vou falar com você Hoje eu tô com uma sorte Que mano Você vai ficar tão de cara A hora que Velho é sério Eu tô com dó de você Ah Eu tô com dó de mim Porque mano A hora que entrar na batalha Você vai ficar de cara Tiff É sério Você vai se surpreender Ó Tem um tiraniter aqui Tiff Se não você gosta de tiraniter Eu gosto Mas pode pegar Não mas esse aqui tá num level legal mano Tá indo pra você E aí Moltres Suave mano Você quis vir ao meu encontro Por que Moltres Não Eu falo Eu falo que eu tenho azar Eu pego um pokémon lendário Pego Aí ele vai o que Vai em direção do Michael Suave Moltres Mas eu não te quero não Moltres Eu vou ter que te matar Tá desculpa aí Mas fazer o que Eu não te quero Eu não te quero Moltres Eu vou ter que te derrotar aqui né Adeus Moltres Só pra você me dar XP né Obrigado Moltres Adeus Moltres Muito obrigado pela experiência que você me deu Sai Pokémon Nossa Tiff É tão bom né Quando você tá com muita sorte assim Tipo Vem um Moltres na sua direção Te escolhe Você pega e derrota ele Só pra ganhar experiência Então né Porque ele tem essa sorte também Então né mano É pena que você não tem né Senhor Tiff Tá eu vou dar o comando lá Tiff Porque eu confesso que tá complicado aqui Beleza Pode dar Pode dar Porque tá dando a travada aqui O meu FPS tá lá Lá embaixo Mas voltou já Boa Vamos começar Ó galera Eu tô tentando aqui O meu foco aqui é pegar o que Eu quero buscar um Pokémonzinho um pouco melhor aqui Eu vou falar o nome dele aqui Não tem problema não Ó Tiff Você quer esse aqui? Qual? Dá uma olhada Ahn Não Pode pegar Não Eu vou derrotar Pode derrotar Sim Vou derrotar Ah você quer Aí Tiff Ó O bug veio pra você Você tá vendo Você teve a oportunidade Tiff De pegar ele Ai velho Eu não sei mano Eu não sei se eu pego ou não Veio dois Tiff Veio dois Tempo Tiff Ai Pronto Não eu não vou pegar Beleza Suave Oi Raikou Me dá XP Beleza Nossa o Murkou já tá quase pegando level 81 Só nessa brincadeira aí De Ai senhor Boa moleque Aí a gente tá quase pegando hein Tiff Level 81 Só nessa brincadeira Ó um Herodacto Já tomei um susto Ó vou falar bem o que eu quero Nossa um monte de Creeper Ai ferrou Ai ferrou Ai emois Ai emois Ai emois Ai sai Creeper Ai 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 Eu tô fazendo o desvio aqui Meu Deus do céu Ai 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 Foi 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 Saiu tudo Ó eu vou ser bem sincero Sabe o que eu tô procurando aqui Um Kyogre Pra que? Porque eu gosto de Kyogre Ou um Raikosa Normal né Raikosa ou um Kyogre Eu vou ficar feliz Mas de preferência eu quero Kyogre mano O Luco O Luco O Luco O Luco O Luco Ai 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 Ah de preferência eu quero um Kyogre Um Raikosa Tudo também O Arceus Nossa eu usei ataque errado aqui Tranquilo Vamos lá derrotar esse Pokémonzinho aqui Eu não vou conseguir pelo jeito A gente tá lascado É isso mesmo Produção Não A gente vai trocar pra esse aqui Vamos lá Hum Não Não Beleza tá Eu não tenho ataque nenhum Pra lutar contra esse bicho aqui Deixa ele aí Ai Tiff Tem uns Apidus aqui Eu vou te dar de presente Obrigado Você não quer uns Apidus Vem um Lug aqui pra mim Sai Ah velho Ei Lugia Mentira eu não vou pegar não Tiff Pode pegar Dei o run pra você Pra você não falar que eu sou um cara chato Que eu só te ferro Beleza Dei o run Pode pegar aí Pode pegar Pode ó Deixa ele aí Ai pera aí Que lagou tudo aqui Não então você não tá querendo o Lug Ele tá indo embora Lagou Sai Tá indo embora Tiff Vai ficar sem o Lug Ai Nossa Você não vai pegar o Lug Nossa Tá vindo um monte de lendário hoje hein Tiff Meu Deus Vem o Entei aí Eu acabei de ver esse Entei Gostou Templo Ah é Templo de novo Meu Deus Não para de vir em Templo Ai não sei se eu pego o Entei Ah você tem o Mewtwo Suave Ah Tiff Ô mano Você não quer não né Esse bicho aqui né velho Não pode pegar Pode pegar O Lug É Pode pegar Não eu não quero também Só vou derrotar ele aqui só Derrote Vou mesmo Vou mesmo Eu quero pegar o XP dele Eu quero apenas pegar o XP dele A Experience dele Se bem que eu não tô conseguindo derrotar ele não galera Esse Lug aqui tá forte hein Confesso pra vocês que ele tá embaçado Nossa Tiff Nossa Tiff Sério Você vai se arrepender de não pegar esse Lug aqui mano Não vou nada Ele é forte velho Eu não tô zoando Ah mano eu nunca gostei de Lug Mano ele é forte esse Lug aqui Nunca gostei Sem brincadeira Tá Então se você não gostou Tiff Posso fazer uma troca aqui Vai pode Você liberou uma Aí é moleque Liberou uma Galera o que eu vou fazer Eu vou pegar esse Lug aqui Só que eu vou trocar Pelo meu Lug Porque esse aqui tá muito mais forte que o meu Aparentemente Então a gente vai continuar aqui na busca ainda do coisa Nosso Kaiogre né Porque eu tô necessitando de um Kaiogre O Tiff ele sabe boa parte dos meus pokémons E o elemento dele Só que ele não cata um counter né Ele é meio tonto Eu não entendo o porquê disso Tiff Você já foi mais genial Oi Você já foi mais inteligente Tiff Hoje em dia você tá fraco né Inteligência hein velho Ah velho Minha cabeça não tava funcionando direito Como antigamente Ó eu vou Não eu não vou falar não Porque daí ele vai vir Alguma coisa boa pra ele aí Aí quem vai se lascar sou eu Vou ficar quieto mesmo Deixa ele fazer a escolha dele Boa moleque Sai Era isso que eu queria E fechamos a nossa team Boa moleque Conseguimos o que eu queria Logo o que eu queria né O perfeito O lindo e maravilhoso O que eu queria Tá bom Acho que nosso time tá bom Tá legal É Eu já vou lá mudar os meus ataques Tiff E adeus pra você Boa sorte aí Oi Suicune Tudo bom com você Suicune Eu também Eu vou Já vou mudar meus ataques Eu já peguei todos meus pokémons também Já pegou o extra também Caraca Tiff Você é realmente Um cara da hora Um cara Sagaz Inteligente Ligeiro Você viu Pena que eu vou vir aqui Vou derrotar esse pokémon aqui Porque eu quero a experiência dele Boa moleque Pegamos aqui a experiência dele Tamo de boa Beleza Nossa senhora Tá Agora eu vou lá mudar meus ataques Cansei de ficar pegando pokémon aqui Nossa Mas hoje não adianta falar não Tiff Que hoje deu sorte não só pra mim Não tá É Deu sortinha pra mim também Viu Vou falar Todo mundo hoje deu sorte Então você não vem com o Chorinho Falar que Ah eu perdi por causa que não tava com sorte Não é isso não Tá Tá bom então Não vem com Cry não Mas esse Lug aqui galera Esse Lug aqui tá mais forte que o meu Beleza Então vamos já fazer a substituição aqui Desse por esse E zerou Nossa team tá completa Maluco Que teamzinho forte hein Vamos ver agora o que cada um é Este daqui é Special Este aqui é físico Este aqui é special Este aqui é special Este aqui é special E este aqui é físico Então beleza Então vamos só dar uma olhadinha de novo Este aqui é Special Então a gente tem só dois físicos né Este físico E o primeiro lá Fechou Vamos mudar os ataques aqui então pessoal E voltamos na batalha Pessoal Voltamos aqui Já estamos com todos os ataques mudados O local escolhido pra gente batalhar hoje Foi ao lado dessa roda gigante enorme Depois a gente vai dar uma vortinha nela Mas por enquanto a gente vai tirar a batalha aqui primeiro E Tiff Você vai ficar surpreso na hora da batalha aqui É sério Na verdade eu vou te mostrar agora já Pra você Você já vai ter a surpresa aqui agora já Tipo assim A gente vai ter a surpresa aqui agora já Entendeu? Entendi Então né Suave Só que isso também vai ter uma surpresa Michael Vou te mostrar a surpresa também Ah Suave O cara tem três Galera Tri Ele tem trider Ah não não De boa Mas agora Mas agora Hoje É sério pessoal Hoje eu falo Hoje eu vou colocar a prova aqui Minha sabedoria mesmo Porque Velho A minha chance de eu perder aqui é muito alta Velho Três mil tios é muito Chance alta de eu perder Mas vamos tentar esse negócio aqui galera Vai Eu vou começar com esse aqui pessoal Vai Vai Já escolhi o meu Beleza Já começamos aqui com o nosso Pokémon dos céus Que não dá pra ver Famoso O invisível que voa Mas tranquilo Vamos lá dar esse ataque aqui galera Então se pá vai dar bastante dano Na verdade não deu dano nenhum no Lugia Eu achei que ia dar mais dano Mas porém não deu nada Opa Nossa cara O Lugia é muito chato velho De verdade Eu odeio o Lugia Será que o ataque dragão dá mais dano? Cara Dá um pouquinho mais dano né O Lugia é muito chato velho Tá mas a gente vai conseguir Eu acho que levar primeiro Talvez Tomara Por favor Vai Lorenz Top Dá Pra que atacar né Conseguimos Linda Conseguimos levar já o Lugia Que é chato pra Dedé Agora tem o Mewtwo Só né Tranquilo Ah tá Já joguei errado aqui já Pra começar bem Hoje Tão vendo que eu vou perder isso daqui Já vi Já que eu vou perder velho Tô lascado cara Vai moleque Boa Caiogre Linda meu filho Vai Caiogre Leve esse Mewtwo com a gente Ah suave hein Caiogre Boa moleque Minhas palmas pra você Caiogre Minhas palmas pra você Caiogre Você consegue errar um ataque assim Tranquilo Vamos lá agora Eu vou usar Vou usar esse aqui galera Ah tá Ele tem um Meteu um recover ali Amor A gente vai usar esse daqui agora Eu acho que vai Tá Não tá dando tanto dano assim Calma Mas tá O Lugia tanca bastante Isso é importante Isso é legal Calma Beleza Você sabe né Cada vez que você usa o recover Vai diminuindo né Tipo assim a sua defesa Sério Você vai levando mais dano Você não tá reparando Que toda hora você tá levando mais dano Você tem que usar com sabedoria Tem que tomar cuidado Na hora de você usar isso aí Opa Beleza Calma Galera O importante é a gente Nossa só que é 3.000 Tio velho Vai ser muito difícil Ganhar isso aqui Muito mas muito difícil Ai 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 E agora Acendeu Vai Lugia A gente vai conseguir levar Eu acho Tá Não tem mais esse nem esse Então a gente vai ter que continuar com esse aqui Ele tá usando os recover Isso é importante Mas a gente acabou com os ataques do Lugia aqui Então não tem problema não Porque a gente conseguiu basicamente O objetivo aqui é eliminar todos os recovers que ele puder dos Mewtwo Ai a gente vai ficar de boa Vou dar esse ataque aqui galera Acho que vai dar bastante dano Eu acho né Eu não sei se esse daqui é bom contra ele Ah é tá Ele trocou Ele não foi inteligente Mas dá nada A gente vai fazer isso aqui e finalizar ele Boa Já era pro Red Ice Ele vai tentar jogar mais Mewtwo aí Eu tenho certeza que ele vai vir com mais Mewtwo Eu conheço a peça É o que eu tenho que fazer né Não só tenho isso Nossa o cara tem um monte de Mewtwo velho Sério vai ser complicado hoje Hoje vai ser embaçado Hoje vai ser treta Mas dá pra ganhar hein Rol Dá pra ganhar isso aqui Rol Dá A gente conseguiu tirar mais ou menos dano dos Mewtwo Agora é hora da gente começar a usar nossos Mewtwo Vamos lá Mewchuzão Vai Agora é hora A batalha dos Mewtwo Que bagulho tá louco hein Vai lá Fion Vai lá Fion Olha os Mewtwo na treta aqui Galera eu vou usar isso aqui mesmo Beleza Vou continuar usando isso daqui Por que que o meu não ataca? Vai Ele vai Ele vai Ih Eu não sei se vai dar tempo dele usar o recover Ele vai perder o Mewtwo Boa Já era um Mewtwo E o nosso Mewtwo tá pegando o level Se ele chegar no level 81 Vai dar uma melhoradinha nos status dele Beleza Ele tem um Mewtwo com a metade da vida que eu sei E ele tem este daí que tá cheio E a gente tá conseguindo levar por enquanto moleque Vamos lá Ah Entendi Linda Agora a gente vai ter que Agora a gente vai dar uma brincada aqui pessoal Agora é um pouco difícil agora Opa Ah Por que que o recover não pegou cara? Agora ferrou Agora vai ferrar de vez O recover simplesmente não pegou aqui no negócio Ok Calma Cara eu juro que eu não esperava tanto Mewtwo assim É complicado velho É muito difícil mano Beleza Boa moleque Deixa que ficar usando o recover assim A toa É bom que a gente vai dando dano por enquanto Ai fedeu Ai fedeu Não 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 Calma Vai moleque Agora eu vou usar um aqui só pra recuperar a vida E vamos continuar com isso aqui vai Vamos lá Ok Você sabe que essa batalha não vai acabar nunca né Tiff Eu sei Tá galera A gente tem que economizar o nosso recover Que a gente tem que usar com sabedoria isso daqui Porque vai precisar Não pode ficar esbanjando os recover à toa não Então calma Muita calma nessa calma Vamos assim de boinha Por enquanto a Dumbão Eu acho que a gente vai ficar anos e anos nessa batalha aqui velho Tenho quase certeza Aham Beleza Agora a gente vai usar isso aqui Ah tá suave Que não pegou Não de boa Tranquilo 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 Tá Não vou falar nada não Duas vezes Dois pokémons meus Se não pegaram os ataques Caraca velho Sério O maluco levou muito boi mano Três mil Tio É complicado demais Tá Se a gente jogar certo A gente consegue ganhar Só preciso jogar certo Então beleza Vai Tá legal Que não pega né Os meus ataques não pegam Isso é o mais interessante Boa Moleque Duas vezes os ataques não pegam Mas de boa Ele clica Tá lá Paralisado E não vai né Ele jogou outro mil two Vamos lá Que a gente consegue ganhar esse daqui Eu só preciso mano Que os ataques peguem né Boa Tá ele vai provavelmente usar o recover Agora Não ele não usou Então ele vai perder o mil two Boa O kaiogre já levou dois Isso é legal velho Isso é muito bom pra gente Muito interessante Calma calma Vamos lá kaiogre Dá metade da vida de dano Boa Tá joguei errado Meu que bosta Tá vamos lá Vamos lá mil two Agora a gente vai fazer diferente Vai usar vocês logo de começo Aqui no negócio Boa calma Vai mil two Zão Boa Já foi metade da vida Continua assim que a gente leva ele Ele vai ter que dar o recover Calma Vai Não Beleza A gente vai dar isso daqui agora Quase levamos Ele deu o recover Beleza A gente vai dar o nosso agora E vamos continuar Essa batalha vai ser muito chata velho É muito demorado Vai Vai ser muito chato Caraca É muito chato isso daqui velho Opa Meu Deus Vai ser muito chato Vai ser luta disso Tá mas tranquilo né A gente vai ter que ficar aqui galera Usando isso aqui infinito E eu acho que eu tô lascado Por causa desse ataque aqui Vocês tão vendo Esse ataque aqui vai me ferrar galera Sério Vai me ferrar muito Calma Vocês não tão entendendo O quanto isso vai me ferrar Não 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 Filho da mãe Vamos lá Mano é muito chato velho Meu Deus Que bagulho chato velho Caraca É muito chato isso Ai Ai Ele usou o outro recover Filho da mãe Calma Vai A gente vai dar dano de pouquinho em pouquinho Vamos de pouquinho em pouquinho A galinha enche o papo Eu acho que eu não vou tankar esse hit Eu não vou morrer É boa Agora a gente vai ter que usar aqui Nossa velho Sério que batalha chata mano Meu Deus do céu Ai que bagulho chato velho Já era Pra mim Deixa eu ver Vou ter que fazer isso aqui Vou ter que levar o hit Mas eu levo seu pokémon Vamos lá Vamos gastar os ataques dele Vamos gastar os ataques dele Pessoal Vamos gastar os ataques dele Legal que Não Isso é o mais interessante Esses bagulhos assim Que não atacam primeiro É o mais legal Suave Vamos lá Red Gigas É a hora agora hein Agora é a hora moleque Tá com o Red Gigas Vamos lá Ah ele jogou o Luger Boa Não foi mais ou menos bom Eu vou testar outros ataques aqui Pra ver se dá mais dano no Luger Tá Esse aqui não deu nenhum Esse aqui vai dar mais Será Vai Beleza Esse aqui deu bastante dano Vamos levar esse Luger aqui Provavelmente Vai Morre Luger Ah velho Conseguindo derrotar o Luger Ainda a gente tem o Red Gigas Tá tranquilo Ele jogou o Entei Velho O que a gente pode fazer aqui Vamos levar pra cá Opa E agora a gente dá esse daqui Provavelmente vai finalizar o Entei dele Não Não Fuck Tá Vamos lá de novo isso daqui Boa Finalizamos o Entei Isso velho Meu Deus Ele jogou outro Mewtwo O que eu vou fazer galera Eu vou dar esse ataque aqui Porque o O Cicluga tanca bastante E vamos agora tentar usar esse daqui Pra ver se vai dar muito dano E matar de uma vez Tomara que bate Por favor Não, não, não Mata não Mata não Boa moleque Pera A gente faz isso daqui Não Beleza Vai Lugia Vai Lugia Força os Recover Já era Já era pra mim Fica gastando os Recover Já era pra mim Já era Acabou os Recover Desse Mewtwo dele E ele acabou Beleza Ele tem o Mewtwo ainda Com a metade da vida Tranquilo Dá pra gente ganhar isso daqui Vamos lá Lugia Vamos lá Moleque Ô Michael Só uma pergunta Se Miracle Eye Dá dano Então né Não dá dano É por isso que eu Por isso que eu falei Pro pessoal Que eu ia me lascar Nessa batalha Caso Acabasse tudo Sabe por quê? Porque depois que Acaba todos os seus ataques Os PP do seu ataque Tipo assim Quando acaba todos mesmo Todos Ele começa a atacar sozinho Só que um detalhe O Miracle Eye Tem 40 Até acabar o Miracle Eye Velho Vai ser muito chato Isso aqui vai ser Batalha infinita Eu tô vendo isso mesmo É por isso que eu tô tentando Aqui fazer um Um Lugiazinho Ah acabou Os seus Miracle Eye Tife Que pena mano Acabou os Miracle Eye Caramba O que mais tem aqui Quer dizer Você tem Miracle Eye Ainda hein Tife Que bacana velho Bacaníssimo Isso daí Você perdeu Os seus 3 Virtuos É como eu falei Pessoal A batalha é longa Mas não é impossível A gente consegue sim Ganhar do Tife Nossa senhora Mano É muito Boa Red Gigas E acabamos com você E olha Eu nem usei O meu Mewtwo Nem usei um deles Ó Intacto Ah mas mesmo assim velho Foi Nossa foi chato essa batalha Todas vão ser assim Se tem 3 Mewtwo E eu tenho 2 Vai ser demorado pra Dedell Todas vai ser assim Mas tá Um a um Vocês viram que tem como ganhar né pessoal Não é difícil ganhar Não é nem um pouco difícil ganhar A gente só precisa jogar certo A gente só precisa fazer o certo aqui Então vai Já escolhi o meu Vai 3, 2, 1 e foi Beleza galera A gente já mandou de prima Aquele Mewtwozão Em cima do Red Ice Então vamos dar aquela né Beleza Não deu muito tanto dano assim Boa Ah suave Que essa porcaria tem ataque de trovão né Tranquilo Que esse merdinha tem ataque de relâmpago Esse bichinho aí Esse Tramborzinho aí Calma Hyper Beam Meu Deus do céu Nossa Mano Você tá usando um Hyper Beam É sério isso? Não sei Sabe o que que faz o Hyper Beam? O que? Deixa ele usar O que que faz? É horrível mano O que que faz? Já morri em vão? Tá A gente já levou o Red Ice Calma Muita calma nessa Calma Que agora a gente tem que fazer com sabedoria o negócio aqui Trocamos certo? Trocamos Boa Agora galera Aproveitar que esse Pokémon aqui A gente vai dar isso daqui Fumegou moleque Linda Boa Deu certo Agora vamos começar aqui Vai Muito dano Caiogre Eu sei que você vai dar muito dano Caiogre Isso moleque Isso que eu tô falando Caiogre Boa Caiogre Boa moleque Representando mesmo hein Linda Vamos lá Ele jogou o Mewtwo aí né Tranquilo O que que a gente tem que fazer galera? Mesma fita A gente tem que fazer ele gastar esse Mewtwo aí A gente tem que fazer ele gastar as coisas do Mewtwo dele aí Beleza A gente quase deu um One Hit no Mewtwo dele Ele vai ter que usar o Recover Na verdade não deu tempo Que bad velho Calma Nossa agora ferrou Tá vamos com calma aqui Que a gente tem que guardar Esse aqui galera Vou guardar pra último Tá Antes vocês pensem Eu vou guardar ele pra último Aqui A gente vai dar esse ataque aqui Provavelmente eu vou atacar primeiro Ele trocou o Mewtwo Ele trocou o outro Mewtwo Tomou metade da vida Nossa senhora Tá beleza Toma isso Quase morreu Talvez a gente leve ele agora Vai Boa moleque Matamos Acredito nisso Linda 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 Vamos Vamos lá dar esse ataquezinho aqui Pra dar One Hit nesse Entei Fumegou E toma Entezinho Na sua fuça Quase One Hit Quase Quase Vamos recuperar outro pokémon Ai como eu tô feliz Eu tô muito triste Galera eu tô muito feliz Eu confesso Só porque eu pensei que eu ia Nossa Tiff De virada é mais gostoso hein Hoje eu fiquei com medo hein De você hein Confesso que Fiquei meio naquela De perder hoje hein Não Hoje você pode E toma Tiff Ai mano Cadê seus recoveries Tiff Cadê seus recoveries Tá aqui amigo Tá aqui amigo Oh meu Deus Ele vai tomar um curo Com 3 Mewtwo Nossa Tiff Que surra que você levou hoje hein Tá aqui amigo Meu recovery Salve Salve Ganhei recover no Luger Tá bom Você ou você quer mais Agora galera A gente vai fazer Usar o Luger Aproveitar que o Luger Tá tudo cagado já Vamos usar o Luger Pra gastar os ataques Do Mewtwo dele Acabar com os ataques Do Mewtwo dele Com o Luger Vai moleque Ah Da hora Ah Já Ah desisto Não tem mais Não não desiste Tiff Você não pode desistir aqui Aqui você não pode Não interessa Foi erro seu Tiff E mérito meu Entendeu A gente tá Entendeu Você tem que ser inteligente Na batalha Né velho Eu sabia que você tinha 3 Mewtwo Qual que era o meu objetivo Fazer você gastar Então eu joguei certo Joguei entre aspas certa A primeira eu caguei tudo Joguei tudo errado Também levei muito azar Na primeira Vamos combinar Errar 3 ataques Sei lá Seguido assim É complicado Beleza galera Agora a gente vai ficar fazendo ele Gastar ataques Fechou Amigo Tá acabando os ataques já Tá amigo Tá os meus também acabou Aqui do meu lugar Tá então Tô usando só os recovers agora Top Só pra acabar com tudo Você tá triste Tiff Ele tá triste pessoal Ele tá triste Existe Não Não vale Ah ô Tiff Mano Você quer que eu faça o que Eu só tenho o melhor Coelho e revolver Nossa mano Que cara Que cara chato velho Por que você desistiu Ataca aí Ataca aí Agora não tem graça Tiff Você desistiu no meio da batalha Mano Não pode fazer isso Tiff Eu ia fazer o que Isso aí é coisa de frango Mano Isso aí é coisa de cara medroso Não Você tem que até o fim Velho Perder com honra Ah tá Só adiantei minha derrota Você não teve honra Tiff Você tomou um couro E desistiu na última Ainda em de virada Tiff de existência Sabe o que que é né O pessoal vai comentar Que você é cagão Agora dá aí nos comentários Ah tá Hashtag Tiff cagão galera Vocês acham que ele é cagão Por desistir Hashtag Tiff cagão Porque não pode desistir De uma batalha Você tem que até o final Você tem que acreditar Eu já cansei Tiff De virar batalha desse jeito Fih Eu lá lascado no moios Assim Recover ia dar dano É agora Não nem vem Nem vem Tiff Nem vem É inteligência Entendeu A primeira ó Inteligência Eu perdi na primeira Perdi Porque eu fui burro Na segunda eu já recuperei Na terceira eu joguei certo De novo Então Tiff Você tomou um couro Desistiu Isso foi a coisa mais feia Sua atitude mais feia Tiff que você teve aqui Até hoje A desistência Agora todo mundo vai ficar falando Que você é cagão Se eu fosse até mudar seu nome Cagão Em vez de Tiff Tá bom Eu vou mudar Para deixar Meu Deus Ele tá muito bolado Dá pra ouvir na voz dele Que ele tá bolado Galera Imagina as tristezas Ele ganhar a primeira Ah velho Não dá O Paquitozão Ganhar E eu quase não derrotar Nem o Pokémon dele Na segunda ele tomar Aquela surrupiada E na terceira Uma pior ainda Você deve ser triste Você achar que vai ganhar E perder Mas tranquilo Mas tranquilo Não tem problema As coisas são assim Quem sabe Você tem que treinar mais Para derrotar o Lorenzão Parece que eu vou dar bem na vida A vida vai lá E me dá uma rasteira Normal Você tem que treinar Para ganhar do Lorenzão Porque o Lorenzão É o brabo aqui do Pixel Não vou ganhar ainda Sem certeza Então treina muito Você vai precisar Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Saem o dedo no like Demorou Foi essa batalha épica Do Regigigas Versus O Regice 3000 tools Versus 2000 tools Que batalha épica Fazia tempo Que a gente não tinha Uma batalha tão emocionante Assim Mas no final Eu consegui ganhar Ainda bem Nossa Foi difícil Jurei que na hora Que eu perdi a primeira Eu jurei que eu ia perder As outras rapidinho Mas ainda bem Que a gente levou o caneco Boa molecada A gente tá invicto Quase Na verdade a gente tá invicto Há uns 15 vídeos Já Ninguém ganha da gente Mas tranquilo Se vocês conhecem Alguém que ganha Diga nos comentários Porque eu tive Tá fraquinho demais Não tá aguentando não Tá muito fraquinho Mas é isso aí galera Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui